Isso, Lara, obrigada. Eu agradeço muito a você, a Vivian, pelo trabalho. E uma coisa eu posso te garantir, que aquela sessão, aquela sessão foi mágica pra mim, viu? Foi um, é um instrumento, né? A sessão de acompanhamento é um instrumento super poderoso. Eu não tinha noção que ia ser assim. E foi muito importante pra mim. Depois, o trabalho foi maravilhoso, mas depois da sessão, como eu falei, foi a cereja do bolo. Coisas que eu fui entender a partir daquela sessão, que eu não, porque eu, enfim, nunca fiz terapia, nem nada. Mas, depois da sessão de acompanhamento com você, assim, meus olhos se abriram pra algumas coisas. Claro que o relatório também ajudou bastante, foi assim, foi um quebra-cabeça, né? Muito bem montado. Eu consegui montar esse quebra-cabeça a partir da ajuda de vocês. Eu agradeço imensamente pelo trabalho, pela disponibilidade. Super recomendo esse trabalho pra qualquer pessoa. Inclusive, eu já recomendei pra uma amiga aqui, ou a vizinha. Ela tá só esperando aí a oportunidade, mas ela vai entrar em contato com vocês pra marcar o risé de cônico dela. Ela ficou bem curiosa depois de algumas coisas que eu contei, né? E é isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigado.